E aí eu sei se o pessoal tá batendo... Fala rapaziada, beleza? Bom, a gente vai tá falando hoje da The Live, tá bom? Eu acabei de acordar e já recebi a notícia, por isso eu tô todo descabelado assim Mas vamos falar, porque eu também não coloco em câmera cheia Porque eu me acho muito horrível, né? Então por isso que eu não coloco em tela cheia e também eu quero mostrar o aplicativo da The Live, né? Bom, vamos falar da The Live The Live foi o seguinte, rapaziada A gente foi fazer o teste na The Live, como muita gente sabe Pra quem não conhece The Live é uma plataforma de... É uma plataforma de live, é uma plataforma onde tem vários streamers lá fazendo live E isso a gente quis migrar pra lá E a gente foi tentar, né? A gente tentou, eu tinha um teste de 3 dias Streamando 2 horas a cada dia Então todo dia eu tinha que streamar 3 horas, né? Dias consecutivos O que aconteceu? Eu acabei fazendo isso, vocês me ajudaram demais Tipo, demais, demais, demais Então eu quero agradecer vocês Porque nas 3 lives a gente colocou mais de 1.000 pessoas Na primeira live a gente colocou 1.900 pessoas Na segunda 1.200 e na terceira 1.200 ou 1.100, não lembro agora de cabeça Mais ou menos foi isso, tá bom? Então, muito obrigado a vocês A The Live falou o quê? Falou o seguinte, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Eu vou começar pela ruim primeiro Porque depois eu falo da boa, acho que é melhor Bom, a ruim aqui é o seguinte Eu recebi o contrato É, eu recebi o contrato Esse contrato Assim é palmas, tá vazando? Eu recebi o contrato De um mês Essa é a notícia ruim Que meu contrato é apenas de um mês Mas o lado bom é que é um contrato bom, sabe? Não é um contrato ruim É um contrato bom Que é só um de dinheiro É um contrato assim que eu falo assim Pô, mano Eu vou dar um exemplo Eu nunca ganhei nada, né? Fazendo stream Porque eu só ganho de vídeo de YouTube Então de stream eu nunca ganhei um real, né? Tipo, então nem sei o que é o valor bom Inclusive eu tenho que conversar com o pessoal O pessoal que já faz live mais tempo Pra ver se eu Se é um valor realmente bom Que eu nem conversei Mas pra mim é bom, né? Tipo, independente do que o pessoal falar Pra mim é bom porque é um dinheiro que eu nunca ganhei E é um mês Então eu vou ter um mês de contrato E nesse mês de contrato O que vai acontecer? Ele falou que eu preciso manter uma média de público De mil pessoas, né? E ele me deu duas opções de contrato Uma opção de fazer live três vezes por semana E um contrato de fazer quatro vezes por semana Só que eu acabei Eu acabei pegando de quatro vezes Porque pago um pouco mais É como, tipo, eu tenho um mês só De contrato Não sei se eu vou conseguir outro Não sei se eu vou conseguir O mesmo contrato O pessoal falou que depois de um mês Vai começar dia 15, tá? Na semana do dia 15 Deixa eu olhar a data aqui Na semana do dia 15 Que é domingo Eu vou começar fazendo live Terça-feira, tá bom? Que é dia 17 Às 7 horas da noite E vai até às 9 Minhas lives sempre vai ser esse horário Das 7 às 9 Tá? Então nesse um mês de contrato É como se a gente fosse um estagiário, né? Nesse um mês, rapaziada Como a gente vai fazer um mês só Então, cara, se você puder assistir a live Eu agradeço, rapaziada Porque é um mês Então pro pessoal renovar o meu contrato Ou me oferecer dois, três, seis meses Que são as opções Eu preciso de vocês, né? Então vocês vão acabar me dando um contrato Com um maior período de tempo Então, muito obrigado a vocês Tá? Muito, muitíssimo obrigado a vocês Eu vi a comunidade, cara Eu vi a comunidade compartilhar meus vídeos Compartilhar a live E eu realmente fiquei muito, muito grato Muito obrigado de coração Quem ganhou o contrato aqui foi vocês, rapaziada Porque eu só tava streamando Mas quem me deu o contrato realmente foi você Foi você, rapaziada Quem me deu o contrato foi você, mano Que tá assistindo aí do outro lado Você acabou me dando o contrato Então, muito obrigado, velho Muito obrigado Eu não posso falar o valor aqui Porque eu posso perder o meu contrato, tá? Isso que o pessoal falou Então eu não posso divulgar valores Mas muito obrigado Eu queria agradecer algumas Algumas pessoas em especial, tá? Lógico, quero agradecer todo mundo Todo mundo, todo mundo, né? Tipo, né? Eu sou muito grato a vocês Mas teve algumas pessoas que Apareceu ali, de repente, me ajudando, tá? Primeiro, eu queria agradecer a Deus Porque se não fosse Deus Não teria como... Não ia ter live, né? Tipo, ele ia fazer assim Não, hoje não Porque ia acabar a força Por exemplo Então não ia rolar Então muito obrigado a Deus, tá? Muito obrigado a Deus Por deixar acontecer a live Bom, muito obrigado a vocês Porque vocês que me deram o contrato Como eu já disse Então sou muito grato a vocês Muito, muito, muito obrigado Rapaziada Muito, muito obrigado, velho A vocês Porque vocês que me deram o contrato, tá? Bom, quero agradecer o Chris Scheng Pra quem não conhece o Chris Scheng É o narrador Ele faz todos os campeonatos BR É o cara que mais ajuda a comunidade de Mobile Legends Não tem outra pessoa Que ajuda tanto a comunidade como ele, tá bom? Então eu queria agradecer ele Porque depois de uma conversa com ele Que eu acabei decidindo ir pra The Live Então muito obrigado, Chris Pela aquela conversa Pela aquela entrevista Então você me ajudou bastante Ir pra The Live Queria agradecer aqui também Ao Ibig e ao Lutz Foi as duas pessoas que me deram o contato O Chris também me deu o contato Mas o Lutz, pra quem não sabe Acho que é a Lutz, né? Acho que eu acho que é a Lutz, né? Não lembro o nome dele direito Ele é do Arena of Veil Eu vou deixar o link de todo mundo Que eu tô citando aí na descrição, tá, rapaziada? Que ele é do Aoveil Ele até perguntou pra mim Você recebeu o contrato? Se você não recebeu Eu te dou um outro número do cara Pra você falar com ele Falei, não, beleza O Ibig falou a mesma coisa Então muito obrigado aos dois aí, tá? E muito obrigado ao NoobTube Pra quem não conhece o NoobTube Também vai estar na descrição O NoobTube acabou ajudando a configurar a Live, tá? Um dia antes bateu desespero em mim A Live não tava rolando Eu tinha todos os equipamentos certinhos pra fazer a Live E não estava rolando E tipo, mano Eu fiquei muito preocupado Eu quase falei Eu mandei uma mensagem pro Cris Falei, ô Cris Você me arruma o contato do Noob aí Porque, mano Não tem como fazer Live Tá travando tudo, véi Meu teste é amanhã Aí o Noob acabou me ajudando Então muito obrigado ao Noob, tá, rapaziada? Também queria fazer um agradecimento especial aqui Pros meus ADM, né? O Vitor, Nanda A Mika e o Nil Muito obrigado a eles Porque eles me ajudam sempre lá Estão sempre organizando as coisas Então muito obrigado a eles Tamo junto Rapaziada, eu vou apresentar aqui a The Live Rapidamente a vocês Rapidamente não Vou mostrar a The Live Como que ela é top, né? Então não se esqueça, rapaziada Eu vou fazer Live lá Sete horas da noite Até as nove horas Tranquilo? Das sete às nove Eu não tenho o costume de olhar pra câmera Não sei se eu tô olhando realmente pra câmera Se eu tô olhando pro monitor Mas vamos lá Eu tô com um jogo aqui Tô com um joguinho aqui Pá, beleza Vamos sair dele aqui Vamos entrar na The Live Tá bom, rapaziada? Vocês vão baixar na Play Store Então vocês entram aí na Play Store de vocês Digitam aí The Live, tá bom? The Live Beleza Vocês vão baixar The Live O link vai estar na descrição também Caso vocês queiram estar baixando Vocês vão entrar na The Live Apertar um abrir aí Lógico, né? Acabou de baixar E o início da The Live é assim Tá bom? Essa daqui é a aparência da The Live Você vai entrar aqui E vai ter várias pessoas fazendo live Ah, eu posso tirar a câmera, né? Posso tirar um pouquinho a câmera Não, eu vou deixar assim mesmo Acho que tá bom assim Dá uma olhada aqui Eu posso passar um pouquinho pra cá Isso, menina Isso Bom, aqui tá a The Live, tá, rapaziada? Onde Onde aqui o pessoal faz live Pode ver que tem várias pessoas assistindo Várias pessoas também streamando A gente aqui Você vai procurar aqui Zikzira, pá Na lupa ali Vou deixar um link direto pro meu canal Se você digitar Zik Apenas Zik Z-I-K E apertar aqui Um procurar já vai me achar Tá? Eu vou ser o primeiro aqui Vocês vão estar entrando aí Na primeira tela A primeira tela é essa daí Sempre vai ficar off, tá, rapaziada? Apenas 7 horas da noite Das 7 às 9 Que vai ficar online Que é o momento que eu faço stream Então, quando chegar dia 17 Eu vou começar Eu vou fazer terça, quarta, quinta e sexta Sempre Sempre vai ser isso Terça, quarta, quinta e sexta Sempre Toda terça, quarta, quinta e sexta Eu vou estar lá fazendo live Das 7 às 9 Então coloca na sua agenda aí Porque eu não vou abrir no YouTube Eu vou publicar Eu vou anunciar Mas eu preciso de vocês, rapaziada Por quê? Porque, como eu disse Eu tenho um contrato apenas de um mês Pra eu conseguir um contrato maior Eu continuo dependendo de vocês Sempre eu dependo de vocês, né? E vocês são a base Então, cara, se você puder ir lá na live Eu agradeço demais Aqui tá o chat da The Live, tá bom? Onde você pode estar Digitando qualquer coisa E tal No caso aqui Eu sou o dono do canal Então eu posso digitar qualquer coisa Eu posso colocar até emojis Alguma coisa assim É que no momento aqui, ó Posso colocar aqui Pá Aqui, ó Entendeu? Posso deixar aqui bonitão E posso comentar aí o que eu quiser No caso aqui Eu tô off Mas quando eu estiver online Você pode comentar lá Que eu vou estar respondendo Sempre que disponível Assim que eu ver, né? A mensagem Eu posso estar respondendo, né? Bom, aqui tá o sobre Aqui algumas coisas aqui Algumas coisas no chat Não poluir chat Não falar besteira Também demais Aqui tá os links Então YouTube, Facebook Discord, os Telegram e da vida Certo? Aqui tem os melhores momentos Não ficou online Aqui eu tenho os replays, tá? Rapaziada O replay pra... Ah, eu perdi uma live Beleza Vou dar um exemplo aqui Minha última live Pra quem assistiu minha última live Mano, foi magnífico Já já eu falo Aqui você pode entrar no replay Você pode clicar no play Tá vendo? Aqui você consegue me assistir Beleza Aqui Deixa eu tirar o volume Eu posso tirar o volume aqui Não, aqui não dá Só no PC Bom, rapaziada Aqui eu tenho a live rolando Tá vendo? Então aqui eu tenho a opção de live Eu tenho a opção 360, 400 e 700, né? E eu tenho a fonte aqui Essa fonte é a melhor resolução Que eu consigo transmitir Que é 1080 a 60 FPS Então essa fonte aqui Eu recomendo Se tiver uma internet boa Cara, fica filé A live fica numa imagem muito top Tá vendo aqui? Então se você clicar nesse quadradinho Do lado da fonte Ele vai virar tela cheia Tá vendo? Vou dar uma adiantadinha aqui na live Só pra você ver o nível O nível da gameplay da live Deixa eu dar uma adiantada Colocar na partida Eita, mas tá difícil Se achar uma partida, hein? Bom, vamos lá Só pra você ver Como que fica a qualidade, rapaziada A qualidade lá na The Live, tá? Então eu tô transmitindo a qualidade Numa resolução muito alta E tipo, cara Pra transmitir é muito leve, né? Bem mais leve do que o YouTube Então eu recomendo demais, demais Caso você queira não estar assistindo, tá? É que a configuração aqui Tá do lado errado, tá? Eu tinha puxado a câmera aqui Pra mostrar a vocês Então, cara Eu recomendo demais, tá? Caso vocês queiram aí Pra voltar É só apertar o botão de voltar, tá? Só voltar aqui Tá, beleza Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado Aí da hora E aqui vai tá as lives, tá? Sempre que eu conseguir Fazer as lives Vai ficar gravada As últimas cinco lives Sempre ficar gravada aí Eu tenho aqui Eu tenho aqui O top donation Muito obrigado aqui Todo mundo que doou Tá? Inclusive aqui O Cris já tá aqui também Kevin, Noah O MH O Las Noites Muito obrigado a todo mundo Do que doou O primeiro dia foi Mano, foi bizarro, velho Onde o Kevin e a Noah Começou a brigar Pra ver quem doava mais O negócio foi insano Rapaziada Se vocês estivessem lá Vocês iam entender Pra quem tava lá Sabe que o chat Beio que bugou, né? Tanta doação que os caras Fez o negócio até bugou Muito obrigado a eles aí Tamo junto E a The Live Também tem uma opção Pra clipar, né? Vamos dizer aí Pra gravar aquele momento especial Que aconteceu nas lives Inclusive fica salvo Nos clipes, tá? Esse daqui são os clipes Que eu fiz, inclusive Já clipei alguém E aqui são os clipes Que o pessoal fez Em três dias de live Olha o tanto de clipes Que o pessoal fez, rapaziada Deixa eu carregar aqui Um pouco aqui Pra vocês verem como que tá Então aqui, ó Muito clipe O pessoal clipou E pra quem acompanhou O clipe da porta Cara, se você não viu O clipe da porta Entre e veja o clipe da porta Onde minha namorada gancou Né? O pessoal começou a trollar Eu no chat O negócio foi bizarro, velho Foi bizarro Minha namorada acabou Me visitando no meio da live Eu não esperava Acabei deixando ela Pro lado de fora Esse cara começou a avisar Que ela tava do lado de fora No chat Porque ela entrou na live E pediu pra abrir a porta Pela live, né? Ela não apertou a campanha Ela falou pela live Aí, nossa Esse cara começou A abrir a porta E eu não entendendo nada O negócio foi da hora, velho Foi da hora Muito obrigado a ela aí Por comparecer naquele dia Na live E muito obrigado a vocês Tá, rapaziada? Muito obrigado a vocês aí Por comparecer sempre Na live lá Então, realmente Muito obrigado, tá? Então é isso, rapaziada Muito obrigado Vocês acabaram Vocês acabaram me dando O contrato Foi apenas de um mês Sim Mas vamos em busca aí De dois, três, seis meses aí Porque se a gente Já começou aqui Então vamos estralar Vamos ver se a gente Consegue um contrato Um período maior E é nóis Beleza, rapaziada? Eu sou muito grato a você Que Deus abençoe a sua família Abençoe vocês, rapaziada Que vocês sejam muito felizes E muito obrigado, velho Muito obrigado mesmo Então é isso, tá, rapaziada? Eu sou muito grato a vocês Vocês acabaram me dando o contrato E a gente conseguiu um contrato Lá na The Live Então, muito obrigado Beleza, rapaziada? Então valeu Fique com Deus Um forte abraço Valeu e falou